Boa tarde, vencedores. Que Deus abençoe a vida de todos dessa tarde tão linda e chuvosa, né? Aquela chuvinha leve, tranquila, né? Que Deus possa abençoar a vida de todos. Hoje eu quero divulgar e agradecer três pessoas que me ajudou. Didê Geovanildo Saraiva, muito obrigado, meu amigo, pela força, pelo apoio. Genesi Carvalho, muito obrigado pelo apoio, pela força. E Iracema Sema, muito obrigado pelo apoio e pela força. E agradecer aos outros, né? Que me deram também um apoio muito grande no dia de hoje. Eu só tenho a agradecer. Então, eu estou divulgando esses três trabalhos. Sempre vou divulgar aqui trabalhos de amigos, sempre. Então, venham conhecer, gente, esses três trabalhos aí. Didê Geovanildo Saraiva, Genesi Carvalho Oficial e Iracema Sema. Conheça esses três canais, viu, gente? Abraça, hein? Ative o sininho das notificações. Sejam fiel ao trabalho dos amigos. Porque são pessoas que merecem aí o nosso carinho, o nosso respeito. São pessoas que estão sempre conosco no nosso trabalho, nas nossas lives. Então, quem não é visto não será lembrado. Quanto mais visto você for, mais lembrado você vai ser. Então, eu apresento esses três canais para que vocês venham conhecer, tá? Didê Geovanildo Saraiva, Genesi Carvalho e Iracema Sema. Tá? São condutores de live também. Todos os três. Então, conheçam. Ativem os sininhos. E passem sempre nas comunidades avisando lá. Deixando um oi na comunidade deles. Isso é muito importante, tá bom? Deus abençoe a todos nessa tarde. Em nome de Jesus. Graças e paz.